O corpo do trabalhador Avanísio Vieira de Lima, que morreu carbonizado em uma explosão que ocorreu aqui no aeroporto João Corrêa da Rocha e Marabá, deve ser trasladado para Goiânia ainda nesta segunda-feira. O Instituto Médico Legal aguarda apenas a autorização assinada por um familiar dele, possivelmente a esposa, para que o corpo possa ser liberado. Avanísio, que aparece aí na sua tela, tinha 46 anos de idade. Nossa reportagem apurou que ele trabalhava em cima do caminhão e cuidava da mistura da tinta próximo a um compressor. O motorista do caminhão era Divino Moreira da Silva, que sofreu queimaduras de terceiro grau em várias partes do corpo, inclusive na cabeça. Ele está internado na UTI do Hospital Municipal de Marabá e sua situação é bastante delicada. Ele ainda não tem condições de ser transferido. O terceiro integrante da equipe, Diego Alves Rodrigues de Souza, trabalhava do lado de fora do caminhão, operando a pistola que pintava a pista do aeroporto. Ele sofreu queimaduras em um dos braços e já foi transferido para o Hospital Metropolitano de Belém, que é referência para tratamento de queimaduras no norte do país. A informação sobre os feridos foi repassada pela advogada Marisete Rômio, contratada pela empresa pré-estacional Serviços e Engenharia do Brasil Limitada, de Goiânia, responsável pelo serviço no aeroporto de Marabá. Ainda ontem, domingo, a Polícia Científica iniciou os primeiros levantamentos para descobrir o que causou a explosão do caminhão, que fazia exatamente a pintura da sinalização horizontal do aeroporto João Corrêa da Rocha. O terminal passou 15 horas fechado, entre as 20h30 de sábado e as 13h30 de domingo. Vôos tiveram de ser cancelados e suspensos. Chama a atenção o fato que essa tragédia aconteceu 25 dias depois de a empresa espanhola Aena ter assumido o controle do aeroporto João Corrêa da Rocha, aqui em Marabá. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho, para a TV Correio.